E agora nós já estamos no terceiro mês do ano, então é hora de parar para pensar, agora eu vou comprar minha casa, não posso deixar para o ano que vem. Planejar a vida para esse ano. Ah, precisa. E a dica é ótima, Vila das Palmeiras, para você que pretende morar numa casa e continuar trabalhando em São Paulo, você tem essa oportunidade. Porque Vila das Palmeiras fica, na verdade, a 30 minutinhos de São Paulo, Fernando. 30 minutos de São Paulo, bem próximo, com a qualidade de vida de Jundiaí muito boa. Há 5 minutinhos do seito da cidade de Jundiaí, na saída 61 da Anguera, sentido Itatiba, pronto, você vai ter ali um condomínio fechado de casas com dois pavimentos, sendo três dormitórios, uma suíte com closet, sala para dois ambientes, um lavabo, tem quintal com churrasqueira, já pensou que gostoso? Quanto tem esse quintal? Quintal tem 58 metros. Quantas vagas de garagem? Duas vagas de garagem. Pronto, dá aí uma oportunidade, você não pode perder não, viu? E depois, essas casas têm 124 metros quadrados de área construída. Guarinta com segurança 24 horas. Segurança 24 horas, salão de festas, salão de jogos, playground, quadro de poliespertiva, quadro de vôlei de areia, uma infraestrutura total dentro do condomínio. Tem piscina adulto e infantil, agora atenção, hein? Só tem 25 casas, 10 dessas casas vão ficar prontas até o final do ano. Já pensou que maravilha? Até o final do ano você poder estar morando na sua casa com aquela qualidade de vida que você sempre sonhou e ainda não realizou? A oportunidade está aí. O preço total, 110 mil reais. 35% na Chaves, até a Chaves. Até a Chaves e o restante financiado. Pronto, não tem erro não. Vá conhecer o local. Fica na Avenida Antônio Frederico Ozanã, 9100, no Parque da Represa, em Jundiaí. O telefone qual é, Fernando? 4582-9161. Vila das Palmeiras. Vamos resgatar aquela qualidade de vida? Vamos? Então a dica já está dada, é só você conferir.